Música Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Cimento do Cosmo A força que o amor traz Vamos falar sobre isso É o amor que realmente nos une E nos leva a ser uma pessoa melhor Porém, muitos de nós ainda não aprendemos A amar, a ser realmente amor A usar o amor como ferramenta De cura, de realização, de sucesso Esta é a força que nos impulsionará A mudar a Terra E a nós mesmos para continuar Na jornada de evolução De aprendizado, de crescimento Como espírito de luz, filhos do divino E futuro obreiros do bem Desde que a Terra foi colocada Em processo de transição planetária Ela tem recebido vibrações de amor De seus vizinhos planetários Seres de outros planetas Que se uniram para doar A Terra o seu melhor Amparando assim Todo o processo de mudança do planeta E de seus filhos terrenos Olha que lindo Esta ajuda tem servido de suporte Para diversas situações De diferentes segmentos Para auxiliar no avanço Da fluência das coisas e da vida Diminuindo as demais camadas De energia negativa Produzidas por maus pensamentos E desejos dos seres da Terra Ignorantes do amor Só isso É de extrema necessidade Que estes irmãos planetários Auxiliem neste processo Pois há muitas coisas Há muitas coisas Que a Terra e seus filhos Precisam melhorar e mudar A começar pelas faltas Os processos emocionais De carência Que levam à depressão E à ansiedade Em que tem sido Tão frequente nesta fase A maioria dos seres Estão vivendo Este tipo de conflito Resultando Contando Na produção De energias negativas Que dificultam O despertar dos seres O despertar É um outro ponto Que com o auxílio Dos amigos de luz Os seres podem se transformar Tudo isso ligado A mudança da Terra Ou seja Conforme o ser melhora Na sua forma de agir E pensar A energia da sua alma Se eleva E propaga Para a atmosfera Do planeta Tornando viável A transformação Que os seres E o orbe Necessitam Facilitando O auxílio Dos irmãos de luz Portanto Tudo que ocorre Agora na Terra Está relacionado A toda uma mudança Necessária E estimulada Ocorrendo Para trazer o amor Mais presente No dia a dia da Terra Já basta De tanta negatividade Neste mundo Agora é hora De focar no amor Na mudança Na evolução De todo O nosso planeta Que o amor Esteja presente Sempre em cada um De nós Fiquem na luz Fiquem na paz A gente agradece Você por essa oportunidade E os amigos de luz Por essas orientações Tchau minha gente Obrigado Tchau 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 Tchau